Senador eleito do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Rães, disse que Jair Bolsonaro recebeu a notícia de sua eleição para a presidência da república com muita alegria e satisfação. A reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul recebeu nesta segunda-feira o senador eleito do progressista Luiz Carlos Rães. O atual deputado federal pelo progressista falou sobre o Brasil depois da eleição de 2018 e as expectativas com o governo de Jair Bolsonaro a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Rães declarou que o primeiro passo do novo presidente da república será diminuir o tamanho de Brasília e olhar mais para os estados e municípios brasileiros. Ele também fez comparações sobre os recursos destinados ao Bolsa Família e aos valores destinados aos ministérios que atuam na linha do desenvolvimento do país. Por fim, o senador eleito declarou de que o Brasil e o Estado têm jeito. Em entrevista coletiva à imprensa, na CIC Caxias do Sul, Luiz Carlos Rães disse que o PP está junto com Jair Bolsonaro. O PP ajudou a eleger Eduardo Leite e vai estar junto com o Eduardo Leite. Fez parte da base, nós acertamos na nossa coligação e vamos estar ajudando a governar o Rio Grande do Sul. O senhor disse em certo momento, seu discurso hoje, deu a entender que foi a ideologia que atrasou o desenvolvimento do Brasil nos últimos anos. É, o que nós temos que deixar, nós vamos respeitar as questões ambientais, questões trabalhistas, enfim, mas o que não pode ideologizar qualquer um movimento para atrasar o desenvolvimento, seja do nosso Estado ou do nosso país. Então, portanto, muitas das reformas são fundamentais e tem que tirar a ideologia dessa questão, que não pode uma caneta de alguém na mão achar que pode tudo em cima de travar o desenvolvimento, seja do Rio Grande, seja do Brasil. O senhor esteve junto na noite deste domingo na comemoração com a vitória com o presidente Bolsonaro. Como reagiu o presidente? Muita alegria, com muita satisfação, agradecendo a Deus, agradecendo aos médicos que ajudaram depois daquela facada que ela recebeu lá em Juiz de Fora, aos hospitais filantrópicos, onde ele tem um compromisso em cima dos hospitais filantrópicos, ele se salvou dentro de um hospital filantrópico. Então, muito alegre, muito satisfeito. Ele e tantos outros que a gente estava junto nesse processo, trabalhamos com ele há muitos anos, esperamos que a esperança que ele mostrou ao povo e o povo brasileiro teve na vitória dele no dia de ontem, consiga se transformar nessa realidade para o Brasil realmente andar no caminho que merece. É o que os empresários aqui da região esperam, é o que o Brasil todo está esperando nesse momento. Com enorme satisfação, assim estava o nosso presidente eleito, Bolsonaro. O senhor defende a entrada do PP no governo Bolsonaro e o senhor pode ocupar um cargo no governo? Eu, até o dia 29, o meu compromisso, 28, que era ontem, meu compromisso era eleger Jair Bolsonaro. Meu nome é citado para concorrer ao Ministério da Agricultura. Quando nós conversamos pela Frente Parlamentar da Agricultura, ele nos disse que a Frente Parlamentar ajudaria a escolher o futuro ministro da Agricultura. Tem o meu nome, tem outros nomes de colegas também, parlamentares e outros empresários do ramo, que podem muito bem ocupar a pasta. Essa é uma questão que agora ele terá que definir. Da minha parte, eu sou técnico agrícola, sou engenheiro agrônomo, sou portoral e eu trabalho nessa área há mais de 40 anos. Tenho conhecimento da agricultura do Rio Grande e da agricultura do Brasil. Se for chamado... E a entrada do PP no governo? PP, é uma questão também que nós não conversamos ainda, porque houve uma modificação muito grande no cenário nacional. Mais de 80% de renovação no Senado e mais de 50% na Câmara dos Deputados. Então, nós vamos ver essa nova composição. Esse ano é uma posição, o ano que vem será outra posição. Nós vamos ver como é que fica a posição para nós podermos, vamos assim, acertarmos a participação. Seguramente nós vamos ajudar o governo Bolsonaro. Eu trabalhei forte, Esperidião Amin, Santa Catarina também trabalhou forte por ele. Tantos outros colegas trabalharam. E agora nós vamos fazer de tudo para que ele faça um bom governo. Na sua opinião, qual é o maior desafio do governo Bolsonaro? Como é? Na sua opinião, qual é o maior desafio do governo Bolsonaro? É cumprir aquilo que ele prometeu ao povo, a esperança que ele vendeu ao povo brasileiro. E que eu também tive essa mesma esperança pelo resultado da minha votação. E por isso eu vejo que ele tem que cumprir com esse papel. E eu também tenho que cumprir aqui no meu estado e no meu país. Fazendo essa parte, devolvendo essa esperança que o povo está tendo. Com relação ao Bolsa Família, eu não critiquei o Bolsa Família. Eu só citei, só para que o pessoal tenha uma noção do que representa o Bolsa Família. Bom, é uma opção que a gente viu, que infelizmente usaram. Via ontem o pessoal se queixando, dizendo que insistiu. Se é uma ajuda para as pessoas que não têm condições de receita, ok. Para as pessoas que precisam, precisam do Bolsa Família. Eu não sou contra esse aspecto. Agora o que eu quero dizer, que tem tantas outras prioridades. Que é a geração de desenvolvimento. Que é a geração de empregos. Dignidade, que as famílias precisam ter emprego. Eu não posso admitir, o Brasil hoje com 14 milhões de desempregados. O Rio Grande do Sul com mais de 500 mil desempregados. Empresários querendo investir, não conseguindo investir. Alguma coisa está errada. O custo da nossa logística é muito alto. E nós temos que acertar isso aí. Então, tem desafios. E não é crítica ao Bolsa Família. É só uma constatação para que cada um faça a sua leitura como quiser. O Brasil hoje com mais de 500 mil desempregados. O Brasil hoje com mais de 500 mil desempregados.